Música 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 Wana kuambeo simichanganie, matuunda na madarasi na marimao Matuunda na madarasi na marimao Mkika 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 Kwa iyo uwe ndugu yangu Uwe uwezi kabisa mitukufa ramazani Ndugu yangu Eh unakujua Ujafunga uwe Então você possa cantar o arrondimento? Sim, você está n ganhando espérim? Nossa! Esta é a verdadeira dousto ADOPANMO. Você está buscando uma vida possível. Você está acostumando a erzähltITE no canal? Você me ajuda, sim . Atenção, como ele faz um erro, você ainda não dá um bom? Mas eu também para passar para você. Nós amamos. Eu estou GE Character. Amo que eu quero ver você a acreditar? Não, 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 não. Sim. 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 Eu sou o que está me perguntando sonhği, eu sou o que não segue ele, eu sou o que está é, hoje nós estamos olhando para ti, eu sou o que está? No, eu sou o que está? O que está? Eu sou o que está aqui? Você está olhando para mim? Eu tenho um beano para mim, é o que está? E aí Ah 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 Nilekua h 1939 Ah Onne Owem Head Haya, mweziu chungu cha ngapisaitu Chungu cha Cha kuminatano Nitu anakuja na umuwa soda pa na kuno Jamalicane Why? Flavor Atule mambulei nubana Nimeshiba kumumiria Nimeshiba kukaza wanarita Afuka dubua Susu ya kenda kumambia mke wangu Sibuta kua irambiul Ha 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 Kika Cha unayana Ha Adikimadu Dugu yangu wanginatabiskuti yapo Nika futuri ye badai Wai Adikadina niwi wangin Eee Ha Ha Ina shinda bwana Monkey Badai bwana Ha 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 Ina shinda Eee Ha Dugu na kuja dukani 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 Tupi Tupi Dugu na kuja dukani Dugu na kuja dukani Dugu na kuja dukani 4. 4. 6. uppem 6. 2 2 3 2 1 1 porque no caso saia a gente, o cara a gente, no entanto, na época, se eu voltei, quando o quão são crystals, eles ficavam, eles ficavam, e eu como eu aprendizado tudo, a gente vai ficar fãs de água, e a gente vai ficar fãs de água que podemos mudar, você vai ficar fãs de água queifieria, ele fala uma vez que eu ficaria fãs de água, Fãs de água, eu acabei de ficar fãs de água, Sim, sim, sim É que sou eu eu Vouまで não lhe passar Ah! E tem! Hey! Seen é porque ele não me divertiu Então eu concordo Ela é guia Aí depois eu compatro Lapi Ela é saudável Ahígena E ai da vida Você fala que 135 Você não está fundindo com Rachel Não, 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 não. Muitos e nem aqui o anjo. Ih, ili ba kiki bebo, o bebo, o bebo, o nashuga kufunga. Casa! Ai? Um, potu ilomita, nitobade kufuturisha. Ahahahah! Mimina punya, está babu yako wewe. Ah, ah! Mimina, o fulagatia. Na convia chukeri, kukudala luma dala liga kukudalat. Wenan? Wenan! Na mimi, o hata liga, o que hindi afuwa? E aí, o que você vai se torna? E aí, você vai ser a fuga de um mundo que você vai se torna. Se você vai se torna a fuga, o mundo não vai se torna.